Fala pessoal, estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês o defeito que está dando na minha Triton eu sinceramente não tenho, ainda não sei o que é, então depois eu componho um com o que a gente vai fazer para arrumar mas basicamente é o seguinte, minha Triton travou na terceira margem só que ao contrário de todos os vídeos que eu vejo na internet, ela não pisca o D aqui eu posso botar no L, ela continua no 2, no 3, ela não muda de marcha o Neutro, a Ré e o P está normal, então não sei o que está acontecendo ainda direito nessa situação agora, por exemplo, ela retomando, ela vai patinando, eu vou parar aqui, depois da hora que eu for arrancar ela vai ficar muito lenta de novo, então é nesse momento que eu estou gravando o vídeo e eu não sei qual é o defeito beleza, depois eu vou... aí eu gravo aqui para vocês com a resolução porque eu não vi nenhum vídeo assim na internet, então, de novo né, eu posso colocar no L é, o carro não sai, sai muito devagar, né, o 2, o D, sempre do mesmo jeito tá, não dá tranco, tá, só dá tranco para entrar a Ré então, eu não sei porque, tá muito diferente, eu não achei nada parecido na internet né, vamos ver, o farol vai abrir aqui, a gente vai sair, eu vou mostrar para vocês como que ela demora para desenvolver, vamos lá é isso, muito ruim, ou seja, está só em terceira está em modo de emergência, mas ele não está piscando e não acendeu a luz da injeção, beleza? Fala pessoal queria só falar para vocês que ontem eu gravei o vídeo falando do problema que eu não sabia no câmbio né, na troca de marcha ali que não estava funcionando direito eu descobri e fiquei muito aliviado só para vocês verem, aqui na minha central eu estou com o carpinte ligado e tem a temperatura do câmbio ali, né e o que que acontecia com o defeito que estava dando não acendeu não acendeu a luz da injeção não piscou letra no painel nada tá mas no carbite desapareceu a a a de no carbite desapareceu as informações do câmbio todas né temperatura marcha corrente posição da alavanca e bom eu já tinha testado com o multímetro né o fusível e o relé da de alimentação né do câmbio que é o fusível 14 lá no lá no no motor tá então fica lá debaixo do capô beleza e o que que acontece quando eu cheguei em casa né e eu já tinha testado eu tava preocupado putz deve ser alguma coisa séria e aí quando eu cheguei em casa eu falei ah por por desencargo de consciência eu vou tirar esse fusível vai e quando eu tirei ele tava queimado tá então deu continuidade né pelo deu continuidade ali pelos polos em cima porém quando eu tirei ele vi que tava queimado né ou seja troquei o fusível resolveu o problema tá então se alguém tiver com um problema semelhante seu carro não acendeu luz da injeção não tá piscando o D no painel é porém travou ali em terceira marcha e não mexe na hora que não não dá tranco pra engatar a terceira né pra botar em D porém quando você coloca a ré dá um tranco forte é então sugestão começa ou seja vai lá vê o fusível vê o relê tá alimentação do módulo antes de checar aí qualquer coisa mais grave beleza é isso aí pessoal